Salve, salve galera, começando mais um videozinho aqui, dessa vez aqui galera no laboratório biológico, seguinte, tá rolando uma parada aqui muito foda, mata-mata aqui E tem muita gente, como vocês podem ver aqui na lista de jogadores aqui no seu canto superior esquerdo, tem muita gente jogando Aí ó, ó a tabela que a gente tá ganhando aí, mas olha só quanta pessoa tem jogando, tá maneirão aqui Então a gente vai começar aí por etapa, então não esqueça de deixar seu like aí, deixa já seu likeão aí, tamo junto, vamo lá então Essa aqui é a batalha, ó Morreu, desgraça Morreu Ah não, mano, por que ela me matou, mano? Por que ela me matou, aquela desgraça? Pera aí, deixa eu ir atrás dela que eu vou matar ela Pistolinha pia, nóis Deixa a nossa escopita pra último caso, de pertinho Vamo lá, vamo lá Vamo lixir aqui o Collar Lá vai... Ah não, mano, olha onde eu coloquei a C4 Olha onde eu coloquei a C4, o cara tirou a C4 e me matou Acho que o pior local pra colocar a C4 eu coloquei Mas tudo bem, vamo lá Aí, caralho, quase que a gente põe uma ganada aqui do lado Bora Dá pra ir, dá pra ir E é o som Quer ficar camuflado? Antes que alguém apareça aqui, vamo lá, pera aí Olha aí, galera, tá cheio de gente ali Acertei um Acertei outro, vambora Pra cima deles, Neymar Morre Tem um viado ali Aí, foi Aí, boa Desce, desce Aí, recarrega, recarrega Aí Aí sim Sei lá, quanto tempo que eu já fiz Fusão de 12 Fugou mais perto Porra, não morre, não? Ah, tá Os caras esqueceram que aqui tem gente Pera aí, cara Tem um maluco aqui Aí Ah, morri Mano, sei lá Depois de quantas kills que eu fiz aí Não sei Comenta aí depois e grava aí Quantas kills que eu fiz aí Que eu não sei não Eu fiz 16 Mas eu fiz bastante ali, mano Fiquei uma Tempão sem morrer Vamo lá Ajudando a equipe é nóis O cara também me matou bastante Bastante Tá com 19 Vambora É sim Um ajudando o outro A gente consegue Agora quando a equipe é ruim, meu filho Aí Fica restrita A porrada A goleada E tudo mais Agora quando a equipe é boa, meu filho Aí vai tudo Tudo pro 7 Pera aí Deixa eu pegar o maluco aqui Aí, boa Acabei que o cara não me viu ali A gente desce de mansinha aqui A gente pega essa mulher Zinha aqui Pera aí que eu vou subir que tem gente lá em cima Toma tiro no pâncreas Reage esse aqui E tinha outro de 12 Que me matou Mas tá bom Vamo lá Botando com mata-mata Então deixa já seu likeão aí Bora lá Pera aí Temos que tentar fugir por aqui Era a melhor opção Ah, velho Também tiro de sniper, mano Que que é isso? Puta que pariu Eita, galera Tá cheio de gente ali agora Eita, caralho Mata Qual foi? Ah Ninguém roubar minha kill Sai daí o pau no cu Cinco segundos É nóis Aí sim Acabou? Aí Vencedores, tamo junto Então é isso aí Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo É isso aí Eu vou deixar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Obrigado, galera Tamo junto É isso aí Valeu E fui Tchau Tchau Tchau